Na semana, estamos começando o último livro O Sefer Dvarim também é conhecido como Mishneh Torah, a repetição da Torah, porque se trata dos últimos discursos que Moshe Rabbeinu fez antes do falecimento dele, antes da entrada do povo judeu na terra de Israel. E Moshe começou a lembrar todos os erros que o povo fez, todos os tropeços durante os 40 anos que eles permaneceram no deserto. Um dos erros que Moshe Rabbeinu chama a atenção na Parashat Dvarim é o erro dos espiões. O povo judeu não confiou em Deus. Quando eles chegaram, ainda no primeiro ano, eles já chegaram na beira de entrar em Eretz Israel. Eles não confiaram que Deus falou que a terra era boa e que eles vão conquistar a terra. Eles mandaram espiões e, infelizmente, 10 espiões voltaram falando mal da terra e o povo inteiro chorou e foi castigado. Eles não entraram na terra de Israel e todo o povo teve que permanecer 40 anos no deserto. Um dos pontos que a Parashat Dvarim ressalta foi a reação do povo. Quando o povo escutou o relato negativo dos espiões, eles começaram a chorar e eles falaram Deus tirou a gente do Egito por ódio, porque ele quer matar a gente aqui no deserto. Como pode ser que uma geração, que eles viram os milagres, eles viram toda a bondade, eles viram tudo o que aconteceu nesses 40 anos, como pode ser que eles estão reclamando que Deus tirou eles para fazer maldade com eles, para matar eles. Eles viram as 10 pragas, eles viram a abertura do mar, eles viram tudo acontecendo nos olhos deles como uma geração inteira chorou e falou que Deus tirou eles por ódio. Normalmente, as pessoas não despencam espiritualmente. quando uma pessoa, ela cai, ela vai caindo aos pouquinhos sem perceber essa queda espiritual. Então, também o povo judeu, para chegar nesse nível de reclamar, de ver as coisas boas como se fossem coisas ruins, também não foi do dia para a noite, isso foi um processo. Por que esse processo começou? O ponto exato, aonde esse processo de queda espiritual começa? Então, o Ura Benu Yonah, no seu livro Shari Tchuvah, ele traz um capítulo especial sobre o reclamão. O reclamão é aquela pessoa que nada está bom na vida dele, tudo tem problema, tudo que ele vê, ele só vê o lado negativo, nada está bom, tudo que as pessoas fazem, ele só sabe criticar. Essa pessoa, infelizmente, ele vai se acostumando a sempre ver o negativo, sempre ver as coisas ruins, até chegar ao ponto de transformar coisas boas em coisas negativas. Essa foi a característica que derrubou o povo judeu no deserto. Infelizmente, eles estavam sempre procurando o lado negativo, sempre vendo a parte que faltava e não a parte boa, e, por isso, eles acabaram caindo ao ponto de falar que Deus tirou eles do Egito. Mesmo com aqueles milagres, mesmo com tanta bondade, eles acabaram falando que Deus tirou por ódio para matar eles no deserto. Então, a gente tem que aprender, Bezrat Hashem, a ser otimista, a olhar o lado positivo, a sempre olhar o copo meio cheio, não o copo que está meio vazio, a tentar julgar as pessoas de forma favorável, sempre julgar as pessoas de uma maneira positiva. Todas as situações, tentar ver o lado bom das coisas que estão acontecendo. Agora mesmo na pandemia, tem pessoas que estão me perguntando, Uravo, será que eu posso rezar para Deus para a pandemia não terminar? E eu falei, mas por que você vai rezar isso? Ele falou, olha, minha vida está com coisas tão boas, eu tenho mais tempo para estudar Torá, eu tenho mais tempo para estar com a minha família, às vezes eu quero pedir para Deus para não terminar tudo isso. Olha que incrível, óbvio que a gente não pode fazer isso, tem pessoas sofrendo, tem vida se perdendo, a gente não pode rezar para uma pandemia, ela continuar. Mas, olha como tem pessoas que conseguem ver o lado positivo das coisas. Então, só para a gente terminar, uma história linda, teve uma vez um homem, estava nos Estados Unidos, ele está dirigindo o carro dele, está uma tempestade, ele para num posto de gasolina, era um posto bem rudimentar, era um posto que não tinha nem cobertura, e vem o frentista, ele começa no meio daquela chuva, encheu o tanque do carro, o motorista, ele está com um dó daquele frentista, tudo molhado, mas o frentista não está bravo, não está chateado, ele está subiando, ele está feliz da vida, e esse homem pergunta, como que você consegue estar assim tão feliz? Você está na chuva, você está molhado, você trabalha no meio do nada, o que você tem para estar feliz? E esse homem respondeu, ele falou, olha, eu era um jovem, eu era muito mimado, eu tinha tudo, eu tinha amigos, eu estava numa boa faculdade, eu estava sempre reclamando da vida, sempre faltava, eu nunca estava feliz com o que eu tinha na vida, começou a guerra do Vietnã, eu fui mandado para frente de batalha, aí eu percebi o que é o inferno, aí eu percebi realmente o que é ter uma vida difícil, vários dias sem dormir, vários dias sem comer direito, era uma vida terrível, vendo meus amigos sendo mortos do meu lado, eu fiz uma promessa, falou, Deus, se você me salvar daqui, se você me tirar daqui, Bezrat Hashem, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa mais otimista, eu vou ser uma pessoa que vou tentar olhar as coisas boas da vida, e uma semana depois, a guerra terminou, e eu pude voltar para casa. Desse dia em diante, eu sempre tento olhar as coisas boas, as coisas positivas, e não ficar focando nas coisas ruins, nas coisas negativas que acontecem na vida. Esse é o ensinamento que o povo judeu também precisa, a gente precisa sempre olhar as coisas boas, mesmo quando a gente está num momento de dificuldade, sempre tenta focar em todas as coisas boas que tem na vida, e agradecer a Hashem por todas as bondades que a gente sempre recebe. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Legenda Adriana Zanotto